Fala, Clasinho! Seguinte, vamos fazer um vídeo, em certo grau, resposta ao Francisco Amado, ou também conhecido como Francisco Armado. Ele fez um comentário no meu vídeo sobre política e ilusão de melhora, no qual ele perguntava o que eu achava do Javier Milley, que é um economista argentino que se diz Ancap e quer ser presidente. É um homem com um sonho, um sonho de uma urna e ele quer fazer as coisas assim. Bem, primeira coisa, eu tenho que só estabelecer o seguinte, qualquer Ancap, não vamos discutir o mérito ético, só o mérito de incentivos aqui dentro, qualquer Ancap que tenta se tornar um político para, sei lá, imagine metaforicamente que o estatista lá que está querendo fazer a coisa, o deputado, ele é um atacante, vai chutar uma regulação no gol, o gol é o coletivo da população inteira, então o que tem um político Ancap? Ele é o goleiro, ele vai tentar evitar que a bola entre, que a população leve no boga, no boga coletivo, economicamente, por causa de uma regulação estúpida em qualquer âmbito, âmbito social, âmbito econômico, qualquer regulação, emancipação do estado, então ele estaria ali contra isso e se pudesse, ele já tiraria a pilha enorme, o estoque de bolas que já estão ali dentro do gol. de regulações. Qual que é o problema disso? Primeiro, democracia funciona muito por conchavo, você precisa de, digamos assim, um tomalada cá para conseguir fazer qualquer coisa dentro dela, se você quer, digamos, cumprir o seu objetivo. Então o que acontece? Se você tem um Ancap que está lá dentro e é intransigente, o cara simplesmente não vai fechar com ninguém, porque se ele fechar com alguém, ele já corrompeu as próprias ideias, porque a ideia dele é tipo, não, não pode ter regulação, só que se ele fechar com alguém um conchavo, o que acontece? Ah, não vai ter tanta regulação aqui, outra hora eu vou ter que ficar quieto, porque é do interesse dessa pessoa que está, que eu estou trocando esse favor. Então, tu tem que, simplesmente, o cara que é muito intransigente, ele não consegue fazer muita coisa. E o cara que é complacente vai comprar suas ideias, começa por aí. Segundo problema, que a gente pode dar um tiro rápido aqui, é o problema, que tem um artigo até, que se chama o mito do eleitor consciente, ou coisa do gênero, do eleitor racional. Eu não lembro exatamente o nome, eu vou procurar e talvez colocar na descrição, ou se alguém colocar aí, se alguém poupar meu trabalho e colocar aí, eu marco o comentário como fixado. Esse artigo, basicamente, exprime que tu tem uma simetria informacional entre o que que está acontecendo na política, ou o político, o que o político realmente faz, e o eleitor médio. Pode ter, digamos assim, eleitores consciente, o cara vai olhar, vai pensar, vai pesquisar, vai ir atrás, vai ver o que é a ideia, vai ver o que é a proposta e tudo mais, e o cara não vai ficar no jingle, lá do E, Emael, e vai votar no maluco, né? Mas isso daí é minoria. O eleitor médio, ele simplesmente vai para a narrativa, e é justamente por isso que dá muito problema. Porque o cara vai simplesmente olhar, sei lá, alguma coisinha por cima, vai ver se o cara está passando lei, se o cara já foi eleito alguma vez, vai ver se vai associar, digamos, a ideia com o presidente, ou muita gente faz, ah, teve um problema que, sei lá, foi causado por um juiz ou um deputado. É a culpa do presidente, porque o presidente estava ali, ele deveria, sei lá, o pessoal não entende como funciona na estrutura democrática, o grama político brasileiro, ele acha que o presidente cria e passa a própria lei, não funciona assim. Tu sabe disso, só que o eleitor médio não sabe, ele acha que se colocar, por exemplo, o Bonoro Dilma ou o Haddad, o bicho vai ser lá um paladino, vai sair tacando, pautorando tudo e evitando problema. Não é assim que funciona. Então tem o problema da ignorância do eleitor médio e tu vai ter que simplesmente lidar com isso na exposição da tua ideia e tu vai ter que simplificar ela. E o problema da simplificação é que tu perde grande parte da informação que está ali. Justamente esse é o problema de todo o canal no YouTube, todo o vídeo e tudo mais que, sei lá, seja um documentário enorme do caralho. Então é muito melhor que, por exemplo, ler livros ou ouvir vídeos que sejam audiobooks. Avisando aí sobre o Atampaya, no caso. O que seria importante nesse caso? É se dar conta que não tem muito o que fazer na questão política, porque no curto prazo, tá, tu vai tirar duas bolas do gol, vai evitar que uma entre, vai cantar vitória, não sei o quê, mas no geral o que tu tá sofrendo ali é um ataque de volume. Tu tá evitando uma ou outra coisa, mas tá entrando muita coisa. Vai passando em outros lugares, vai dando problema e isso vai afetando, digamos, fora do que está dentro do controle daquele político específico. Fora, ignorando o fato que tu precisa do conchal. Ignorando isso daí. Vamos supor que tu tivesse muito mais poder. Tu, em grupo, conseguisse um poder legal e todos fossem transagentes. Que é altamente improvável e um cara só não vai conseguir. Tu não consegue, tu não passa o negócio adiante. Isso é uma grande perda de tempo, vocês podem ver no outro vídeo. Ah, mas tem libertário que defende política. É inconsistente. Tem libertário que defende aborto. Aborto, ou tu tem duas opções. Outro defende aborto, ou tu tá certo. A mesma coisa pra política. Outro defende político libertário, né? Outro tá certo. Não faz sentido tu ter uma outra opção sobre isso. Ah, e o político nulo for? O político nulo não é libertário. Ele só consegue, digamos, justificar uma atuação como defesa. É só isso. E nem eu defendo isso daí, só pra vocês terem noção. Se vocês querem saber, só dar uma pesquisada. Eu escrevi, eu acho que um ou dois artigos sobre isso. O que seria também importante deixar claro aqui? E agora, saindo dos casos gerais, né? Os grandes problemas da política. Se vocês quiserem ler mais sobre isso, tem o livro do Hans Arma Ropa. Eu não sou substituto pra livro. No máximo, eu sou um suplemento. E olha lá. O que seria importante pra vocês saberem desse Javier, no caso? O cara, pelo até o que eu entendo, ele se tornou um austríaco por 2010, se não me engano. Então, foi assim que eu comecei a ver ele se tornando mais vocal sobre isso, digamos assim, 2010, 2009. E eu não tava lá vendo ele, só que do que eu fui voltando, assim, no tempo pra analisar, né? Vendo vídeo, entrevista, essas coisas. Eu notei isso e o pessoal meio que me deu mais ou menos essa ideia. Os argentinos que eu conversei. E o que acontece? Ele não é austríaco há tanto tempo, tipo, mais tempo que a maioria dos libertários, só que tu vê que ele, nos livros que ele escreveu, né? Que eu tava dando uma olhada por cima, assim, o cara usa muito a questão matemática. E isso não é bem o que os austríacos fazem, né? São contra, na verdade, a matematização da ação humana. E o cara tenta usar isso aí pra empurrar ponto, fazer... Se o cara tá usando como exemplo ilustrativo, já mostra que ele não consegue explicar de uma forma clara e simples, né? E se o cara tenta fazer isso, é capaz de passar a mensagem errada. De novo, simplificação, quebra a mensagem, distorce o que quer. Mesmo problema se fizer qualquer outra coisa que fique mais explicada. No geral, então, o que que tu começa a ter de problema em cima disso daí? Justamente que ele, em particular, pela forma que, pelo menos, eu vejo, porque me perguntaram aqui, não que eu ache de um politician cap, mas esse cara em geral, é que ele não sabe do que tá falando a questão de economia austríaca. Ele tem uma visão meio deturpada. E o que que ele pode estar oferecendo não vai ser um cap. Primeiro que é político, não vai ser um cap, né? Mas o que ele vai tentar passar e vai dar problema é que ele vai virar um bó expiatório pro pessoal que tá ali dizer, ah, viu, eles tentaram implementar um cap só na Argentina e se ele for eleito, né? E deu merda. Porque ele não tem a Câmara dos Deputados pra empurrar a desestatização pra ele. Então ele vai fazer o quê? Evitar tudo? Então o pessoal tentou salvar a Argentina e o ancap foi lá e travou tudo. A narrativa vai ser jogada contra ele. E não existe, digamos, uma quantidade enorme de carisma ou uma forma que ele consiga explicar, porque em livro ele não conseguiu, explicar as coisas que o pessoal sente e pensa assim, pô, verdade, olha só, o Estado é uma quadrilha, o Imposto é roubo, o Senegal é de última defesa. E o negócio é que tem que acabar mesmo porque, sei lá, argumentos éticos. Não vai chegar nesse ponto. Ah, mas o Florentino tá esperando demais. Não tô. Eu só tô simplesmente esperando que eu tenha uma mudança cultural no qual o pessoal moralmente note que não é válido agredir. Ah, mas isso aí vai ser feito por políticos. Eu duvido, porque no longo prazo sempre vai voltar contra, né? Os piores tendem a se jogar no poder. Rafael falou isso e no outro dia defendeu o vereador. Olha, consistente, né? Então, o que seria o problema nesse caso? Eu acho que é uma péssima ideia. Não só que a pessoa em si não tem muita mentalidade pra não vai isso pra frente. Poderia ser, sei lá, Jesus, Huerta de Soto, Hans, Arma, Ropa, não sei o que, fazer uma chapa. Ropa, presidente, Soto, vice. Vai dar merda igual. O problema não é que se a gente colocar um anjo, uma pessoa ali, um libertário, um fodão, vai dar merda. É o sistema de incentivos que é problemático. Então, não adianta ficar jogando o político pra dentro. A tendência é que dê problema. E se vocês forem colocar assim, não, mas olha só, a gente vai apostar no que é contra a tendência. A gente vai apostar no mais improvável que dê certo. Então, tá, cara. Tu tá simplesmente jogando tuas moedas em um investimento de alto risco, que quanto mais tempo passa, mais chance de dar merda. Tu realmente faria isso? Isso daí é, digamos, economicamente sensato? Não. Mas por que o cara vai fazer isso? Porque quando chega na hora de política, libertário não pensa com livro, não pensa. Eles pensam com o Guna. Olha, botão, quero apertar botão. Então, o que é o problema? Essa ideia aí do Javier entrando como presidente é uma péssima ideia. Se ele tentar fazer isso, ah, vou fazer uma campanhazinha aqui, só pra espalhar o termo libertário, o termo ANCAP. Vou espalhar o termo ANCAP e papapá, isso vai dar problema, porque o pessoal vai estar pensando que é uma ideia política. Pode começar a ter, digamos, uma criação de um movimento político usando isso. Então, se tu tava só fazendo assim, ah, vou usar o... não sei se tem propaganda gratuita eleitoral. Isso aí como vantagem pra mim, isso vai dar um backfire. Porque vai ter gente que não vai entender ou vai entender por cima como qualquer movimento é assim. O pessoal normalmente, quando tem uma formação de movimento, o pessoal não entende direito as coisas, né, vai começando a entrar de bangu e querendo entrar na janela, sentar na janela. E vai estar com esse problema. O pessoal não... Tu vai começar, digamos, a diminuir o grau de compreensão sobre essa ideia e a forma que ela vai sendo passada vai começar a se tornar pior. Então, o que eu faria é não fazer isso. Se for tocar no termo ANCAP, simplesmente taca pau na TV mesmo como ele tá fazendo e fala que não tem que entrar na política, a política não é solução, a solução é o pessoal empreender e usar o mercado, não usar a urna. A urna, a política em geral, vai ser sempre um problema. Então, por esse vídeo é isso. Eu tenho mais 10 segundos pra gravar antes que acabe a memória. Então, até mais.